Bom pessoal, aqui pega aqui Anthony, já que tá aí, dá uma filmada. Fica tu pra lá e o pai fica pra cá, porque a claridade tá de lá pra cá. Ó pessoal, não vou montar essa coroa aqui, tá? Tá com os dentes todos deformados, tá? Cheio de rebarbo aqui. Ali tem um dente atorado, eu já tinha visto, ó, tem um buracão no dentro, dá pra ver ali, né? Perfeito. E aqui, ó pessoal, pro lado de dentro, tem uma solda, olha o que tá... Lembra que eu falei que tinha um dente mais largo? É, olha aí. Ah, então é por isso que tá solto, tá pessoal? Por isso que isso aqui tá rodando solto dentro. O que que acontece? Eu tenho um colega meu de oficina que tem uma dessa guardada em casa, ele vai ver se acha, aí eu vou esperar a ligação, mas ele vai tá em casa só as três horas da tarde. Então, me quebrou, né? Agora tô com ela no elevador, não posso fazer as outras coisas. Me quebrou o protocolo aqui agora. Tá? Mas ele vai ver o que que dá pra fazer, ele vai ver se acha, tá? Se não, eu fiquei com a caminhoneta pendurada no elevador. É. Aí, imagina montar isso aqui e depois ter que desmontar de novo, né? É complicado, né? Então isso aqui tava rodando, ó. Arrebentou, soltou, com o óleo aqui debaixo, tal coisa, ela girava livre em cima do eixo, né? Só o ímã do sensor, só pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar o sensor aqui que tá fora. Ó, pessoal, aqui é o sensor do ABS, a gente tira pra não dar problema. Tá vendo aí, pessoal? Só o ímã do sensor aqui, ó, já faz ele ficar parado, ó. Tá vendo? Já não consegue rodar mais ali. Beleza? Então, então é isso aí, tá, pessoal? Já vou colocar o retentor no lugar. É outra coisa, mas eu comprei lá na Suzukar, lá, eu acho que, acredito que vai tá certo. Eu não vou, eu podia soldar aqui, tá, pessoal? Fazer aqui com a, com a, com a... Fazer um buraquinho aqui, soldar ela por trás aqui, que nem se fizeram. Ela provavelmente vai apertar, né? Eu não quero botar por causa desse dente aqui, ó. Senão eu recuperaria ela sim, tá vendo? Esse dente aqui vai fazer, vai deixar a luz da injeção ligada. Beleza? Não adianta, tá? Vamos ver se nós conseguimos aí. Luz do ABS. Luz da ABS, pra injeção, né? É. O pessoal entendeu. A luz do ABS, tá? Então fica acesa, porque vai ter uma, uma, uma parte aqui que não, não funciona. De repente, tá, pessoal? Até por causa disso que tá intermitente, né? Pode nem tá ela só rodando, ó. Pode tá rodando. Mas aquele dia eu peguei ali, quando eu tirei o sensor, quando eu descobri, ela não tava no lugar, ela tava pra dentro. Eu fui ajeitando ela e puxei ela pro lugar. Então ela saia fora, então é aí que tá o problema, né? Tá o eixo, ó. Agora ali, ó. Então olha só aí, ó. Não pode. Olha isso aí. Girando. Girando assim, ó. E ela vinha pra cá, saia fora do, saia fora do lugar ali, né? Ela vinha, fica, tá marcada aqui, daí ela rodar aqui, ó. Tá vendo ali? A marca, ó. Ela caía pra cá. E daí, não marcava. Beleza? Bom, pessoal, agora sim. Agora me ferrei mesmo. Tinha comprado lá na Suzucar, ó. São Paulo. Passei o da Tracker da Roda. Olha o tamanho do bicho. Totalmente diferente, pessoal. Ferrou. Agora ferrou mesmo. Beleza? Mas tudo certo. Vamos ver o que nós faz aqui. Agora sim, ó. Ela ficou agarrada aqui em cima. Porque eu não vou montar isso aqui se não for certo, tá, pessoal? Já é difícil o tempo pra gente fazer uma tensão, né? E ainda fazer errado e depois ter que abrir de novo. Daí não dá certo. Vamos esperar aí pra nós fazer o bagulho ficar certo. Que coisa! É! Quando tá ruim ainda pode ficar pior, né, Antônio? Bom, a gente dá um jeito de resolver. É fazer o quê? Que puxa! Mas é isso aí. Eu tenho uma bieleta lá pra botar ainda na frente. Pra dar uma ajeitada. E... A gente vê aí o que que a gente consegue fazendo de botar o... Eu queria trocar o refil do ar-condicionado. Mas agora com ela em cima do elevador eu não consigo nem abrir a porta pra... Pra desmanchar lá dentro, né? Mas faz parte. É isso aí. Vamos lavar as mãos aí. E vamos arrumar outra coisa pra fazer. É, impressionante. Tá nevando, né? Tem neve aí na piscina. Nunca mais mostrei aí, né, pessoal? Não dá tempo aí. Quando a gente faz o spray de carro aí. Não dá tempo de mostrar pra vocês, né? Então, vamos mostrar aí como é que é feita a limpeza, né? Os novatos aí. Eu acho que nunca virei mais os mais novos aí do canal aí. Como é que é feito, né? Mas se for lá pra trás, lá tem bastante vídeo aí mostrando o que a gente faz, né? O pessoal quer saber aí o que a gente usa aqui na oficina. Esse limpa-freio aqui, tá, pessoal? Limpa-freio da Colby. O que a gente usa aqui, tá, pessoal? Eu melhorzinho já achei. Já experimentei outros aqui e não tem o mesmo... Como é que eu vou dizer assim? O mesmo poder de limpeza. Tá? Isso aqui não é pra limpar graxa, tá, pessoal? Pra limpar fluido de freio. Aqueles resíduos de freio mesmo. Pó de freio. E um produto que não agride as lonas de freio, tá, pessoal? Tá escuro aqui, né? Não tá ficando muito escuro aqui. Tá? Pra gravar. Pra gente trabalhar não tá escuro, tá, pessoal? Tá terminando. É. É, não é preciso. Acabou o produto. Mas tá bom. Tá de bom tamanho. Só pra dar. E... E aí a gente não estraga, tá, pessoal? Vocês sabem que não pode lavar isso aqui com gasolina, tá, pessoal? Não pode. Nas lonas aqui não pode. O que que acontece se você botar derivado de petróleo na lona do carro? Até no tambor ali, tá, pessoal? Se você for lavar o tambor... Ele ali tá limpinho, tá, pessoal? Não vou lavar. Tem só uma poeirinha ali. Depois eu vou passar um vento. Pra tirar o mais grosso do pó do freio. Não pegou graxa lá e aquela sujeira ali. Não pegou. Então é isso aí, tá, pessoal? Então é... Se pegar derivado de petróleo, tá, pessoal? No tambor, até o tambor lá, se você lavar. Depois, quando ele esquentar, porque o freio esquenta aqui, ele larga um gás, tá? E esse gás... Invitrifica a pastilha, tá? A pastilha ou lona, né? Seja o que for, né? Vira meio que um vidro. É... Invitrifica, né? Fica espelhado ali. Endurece a lona. Ou a pastilha, tanto faz. Olha só que beleza vai ficar isso aqui. Esse aqui... Agora sim, ó. Tá limpinho, né? Tudo bem limpinho. E aí, ela fica muito dura, vidrificada. E acaba com o tambor. Acaba com o disco. Acaba com as coisas. E às vezes, o problema tá só na limpeza, tá, pessoal? Quando foi feita a limpeza, foi gerado um defeito. Um defeito no sistema. Tá? Agora a gente vai esperar secar aqui. Não vou passar a venda nem nada. Já fiz uma lambuza aqui, né? Tá? Então, é esses os cuidados, tá, pessoal? Às vezes... Às vezes a pessoa diz assim... Bah, o Cuxando fez o freio do meu carro lá e ficou... Ficou bom, mas ficou caro o troço. Então, a gente usa produtos, tá, pessoal? A gente usa produto... Tudo de primeira qualidade. Esse aqui, ó. Esse aqui é da Abro. Esse aqui é importado, tá, pessoal? Olha aí a bandeira aí, ó. De onde é que vem. Tá? É dos gringos lá. E é muito bom isso aqui, tá, pessoal? Pra tirar gordura. Então, o Anthony usou pra limpar ali onde é que vai o rolamento. O retentor. Que nós ia colocar e não vamos mais, né? É. Achar um retentor agora. É, não é fácil. Esses retentores aí eu vou ver se a Rosa achar. Eu vou comprar mais. Porque já tem mais um aí querendo o retentor. Já tem... Já pode até comprar dois retentor. E aí vamos... Vamos ver lá se a... Suzukar troca esse retentor pra nós. Andemos de volta. Vamos ver o que que acontece. E freio, tá, pessoal? Freio é freio, tá? Tem que... Tem que tá atento com o freio. Beleza? Deixar aqui esgotar aqui. Fazer o quê agora? Fica com as mãos amarradas agora. Mas... Tem que esperar agora. Tem que dar... Tem que dar o tempo aí. Pra gente... Esperar. Pra ver. Beleza? É isso aí. Bom, aqui, pessoal, na beiçuda, né? Montei. Tô fazendo um serão aí, né, pessoal? Tá? Montei as duas coifas novas, né? Veio a azulzinha agora. É... Não sei se eu tinha falado antes, mas... Quando eu tirei essa aqui, o Antony viu que tava toda trincada, né? Já me passou. Ó, pai, tá toda trincada. Tá da coifa. Então, nós botemos nova. Essas duas desse lado. Do lado de lá não deu tempo de fazer. Mas tô afim de comprar as outras duas novas pra fazer o outro lado também. Tá? Acho que lá do outro lado eu não sei se não é mais fácil. De trocar. Só abrir a tampa aqui, né? Na ponta. E... Tirar o anelzinho, né? E puxar lá pra lá. Acho que é bem mais fácil. E... Então... Aqui desse lado tá feito, né? Pode só botar a roda aqui e torcar a roda. Pois é, pessoal. Aí o outro lado eu vou ter que examinar direitinho, né? O problema é tempo, né? Não tenho tempo pra fazer. Ela não era pra tá aqui em cima do elevador. A... A beiçuda, né? Ficou aqui enfiado aqui. Se enfiou aqui, né? E tomou o espaço aí da oficina. Não era pra ela tá aqui. Mas como deu errado aqui... As coisas, né? A roda já encomendou, mas sabe, né? Demora pra vir, né? Então vai chegar hoje. Foi no fim de semana, né? Ó. Já tinha mostrado pra vocês, né? O retentor aqui ainda continua em cima da minha banca. E... Tá chegando, acho que amanhã as peças. Então a gente consegue montar ela amanhã. Porque no fim de semana tem atrito, né? Vamos ver que tá aí se o ABS... Nós resolve o problema do ABS pra ver se é a falta da coroinha ali mesmo, né? Claro que é, né? O resto tava funcionando, né? Então o que tava intermitente, o funcionamento era aqui. Então tá aí, pessoal. Vamos... Vamos nós colocar a roda lá. Eu preciso andar com esse carro aqui. Deixa eu dar só uma palha pra vocês aqui. De repente até já entrou o vídeo desse carro aqui. De repente vai entrar primeiro. Tá? Esse danado aí tá pronto, tá, pessoal? Quer dizer, ele vai pro estofador lá que teve umas cacas aqui no estofamento. Aí eu fui com eles lá, então... Eles se resolvem. Mas a nossa parte aí tá de parabéns o Jonas aí. Passou um paninho agora, tá? Bonitão mesmo. Vai ficar aí esse vídeo aí. Vai ficar junto com a beçuda ali. Eu preciso levantar ela pra nós passar ele por baixo, né? Eu tava com o macaco escorado aqui debaixo e não tinha como. Tá? Amanhã eu acho que eu ando com ele, né? Então... Mas isso aí vocês vão ver em outro vídeo. Beleza? Bom, aqui, pessoal, na beçuda, ó. Retentorzinho já colocado. Né? Hoje, quarta-feira. Né? De domingo até quarta-feira vai vir a peça. Deixa eu ir lá no... Vocês vão passeando comigo por dentro da oficina. Tudo trancado aí. Olha só. Tá? Coroinha já no lugar, novinha. Tá? A velha tá aqui. Usei ela pra bater pra não estragar os dentinhos, né? Ó. Usei a velha pra dar uns tibéf aqui. Pra botar ali. Beleza? Agora sim. Essa aqui não tem como arrojar aqui. Porque entrou a pau pra dentro. Pensa numa... Troço que entrou apertado. Beleza? Então é isso aí, tá, pessoal? A gente vai... A gente vai... Colocar no lugar lá e mostra pra vocês aí depois colocado. Porque eu não consigo filmar, tá, pessoal? Colocando. Eu sei que vocês gostariam de ver, mas eu não consigo. Dá uma limpadinha aqui. Aqui saiu mais um óleozinho. Né? Parece que esse... Essa ponta de eixo foi botada nova, ó. Gerada. Tem um pouquinho a marca aqui. Ô. Show de bala. É isso aí. Tchau.